Olá pessoal, tudo bom? Olha só que lindo é o nosso passo a passo de hoje, é essa porquinha aí e eu fiz com um pote de manteiga pra você colocar doces ou também pra fazer com um porta-trê, com porta-lápis, que fica bem legal. Dá pra colocar também na cozinha pra você guardar temperos ou colocar sachê de chá. Gente, aí a finalidade é vocês que dão. Então se você já gostou dessa ideia continua assistindo o vídeo, dá o joinha pra mim, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vai lá conferir os vídeos porque tem muita coisa legal e continua deixando nos comentários o que você tá achando dos vídeos, se quiser dar uma sugestão deixa lá também que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Então pessoal, hoje a gente vai fazer um trabalho num pote de manteiga. tá? E pra começar eu vou cortar aqui, eu cortei já aqui um círculo com 31 centímetros de diâmetro e já coloquei aqui na ponta um viés. Já passei também aqui, olha, um alinhavo, já comecei a passar na verdade, tá? Falta só esse pedacinho. Tá? É um alinhavo simples mesmo, porque olha, a gente vai franzir. Ah, eu marquei 2 centímetros, a distância daqui, gente, daqui pra cá pro alinhavo é 2 centímetros, tá? E comecei a fazer o alinhavo. Você vai fazer esse alinhavo rodeando ela todinha, aí você vai puxar aqui a linha pra franzir. Gente, se você quiser, você pode colar aqui antes o pote bem aqui, tá? Que é o ideal pra não sair do lugar. Como eu tô com a minha cola quente fria, que eu não coloquei pra esquentar, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui mesmo, tá? Vou tirar aqui a tampa. A gente vai puxar aqui, ó. Eu vou fazer o arremate aqui nela. E depois eu vou ajeitar o franzido. Olha, eu não vou cortar linha, porque eu vou aproveitar pra costurar. Bom, então, aqui eu já ajeitei o franzidinho, eu não cortei a linha ainda. Aí, agora eu vou costurar aqui no pote. É pra prender essa parte aí todinha nele, tá? Pra não escorregar. Se você quiser, você cola, mas a cola nesse tipo de material, ela sai. Então, o ideal é você costurar mesmo, tá? Então, eu vou costurar rodeando ela todinha e volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então, gente, olha. Eu já costurei, olha. Ficou desse jeito aqui. E aqui na tampa, eu vou... Eu cortei aqui, ó. É um círculo que eu vou colar bem aqui. E aí, ela vai ficar assim. Olha só que linda, né? Então, essa parte, ela ficou desse jeito. Pra começar a fazer a porquinha, a gente vai começar aqui pela orelha, tá? Então, eu já tô aqui com essa pronta. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu uni aqui, olha, duas estampas. Uma clarinha e uma mais escura. Coloquei direito com direito aqui. Deixei essa parte aberta. E costurei bem em cima aqui do risco. Eu vou virar. E vai ficar assim as duas orelhas. Então, agora, gente, ó. É... Eu vou pegar aqui a cabeça. Eu já risquei aqui o molde. Tá? Coloquei aqui duas vezes, ó. Aqui, é... Tá a marcação do lugar que eu vou ter que colocar a orelha, tá? Então, como é que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar ela aqui. Tá? Então, ela vai ter que ficar desse jeito aqui. Então, eu só vou virar ela aqui, ó. Assim. Tá? Só que eu vou ter que colocar ela por dentro. Tá? Ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Então, eu vou costurar aqui dentro. Nessa posição aqui, ó. Porque quando eu for virar ela, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Então, eu vou lá na máquina e vou costurar bem aqui. O mesmo eu vou fazer com esse aqui. Olha. Vou dobrar essa parte escura pra dentro. Vou posicionar aqui e vou virar. Desse jeito aqui, ó. Tá? Então, olha. Eu vou colocar... Vou costurar ela assim. Lembrem-se, ó. Que é um pouquinho na diagonal. Olha. Ela vai ficar uma beiradinha aqui pra fora. Olha. Ela vai ficar essa beiradinha pra fora. Porque quando eu virar, ela vai ficar na posição certa. O mesmo, ó. Vou fazer aqui. Vai ficar uma beiradinha pra fora. Olha. Então, ela vai ficar desse jeito. Então, eu vou lá, vou costurar só aqui nessa parte. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui essa parte, ó. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Vou prender aqui tudo com alfinete. E aí, a gente vai costurar aqui, ó. Bem em cima do risco. Totalmente, tá? Bom. Então, olha. Já costurei. Já recortei. Façam aqueles piques. Não esqueçam, tá? Nessas partes arreondadas. E abri aqui, gente. Olha. Fiz um corte aqui nessa parte. Porque é por onde eu vou virar e vou colocar enchimento. Bom. Então, gente. Olha. Eu já coloquei enchimento. Tá? Então, ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer aqui o focinho. Eu já costurei o focinho, já. É. Coloquei direito com direito. Eu fiz nessa estampa aqui, mais escurinha. Então, a gente vai abrir aqui, olha. Um corte. Fazer um corte bem aqui. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Então, gente. Ó. Já coloquei enchimento. Agora, eu vou fazer dois xizinhos aqui. Peguei aqui uma linha grossa, uma linha de crochê. E aí, a gente vai fazer aqui um x. E puxa pra ficar um pouquinho fundinho, ó. Aí, eu vou fazer o mesmo lá do outro lado. Então, eu vou fazer e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente. Olha. Ficou desse jeito. Agora, a gente vai costurar bem aqui. Só que eu vou passar primeiro um fiozinho de cola. Vou passar aqui rodeando aqui um fio de cola. Centraliza. Segura um pouquinho pra cola esfriar, né? E aí, a gente vai costurar rodeando, tá? É aquela costurinha que eu sempre faço aqui com vocês, tá? Um pontinho em cada parte, olha. E assim, eu vou fazendo. Olha, é muito fácil de fazer, ó. Tá? E assim, eu vou fazendo, rodeando ela todinha. Vou fazer e volto aqui pra mostrar. Bom, então, gente, olha. Tá? Ficou desse jeito, ó. Tá? Agora, a gente vai costurar aqui duas pérolas. Que é pra fazer aqui o olho, tá? Então, gente, eu vou passar a linha, olha. Por aqui, ó. Tá? E aí, a orelha já fica pra baixo, tá? Então, eu já vou, ó, prendendo aqui a orelha. Aí, eu volto pra cá de novo. Tá? Dá mais uma volta pra lá. Coloco de novo aqui dentro da miçanga. Da pérola, né? E retorno pra cá. Puxa pra ficar um pouquinho fundinho, ó. Aí, bem aqui, eu vou fazer o arremate. Aí, a orelha, olha, ela já ficou caidinha, ó. Não apareceu nada aqui atrás. E aí, eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Então, eu vou fazer e volto aqui pra mostrar. Já coloquei o olho, fiz aqui os cílios, que eu fiz com caneta pra tecido mesmo. Você pode bordar. Então, a cabeça, ela ficou desse jeito. Depois, a gente vai colocar um laço pra deixar ela mais bonita. Então, agora, a gente vai começar a fazer o corpo. Eu já deixei essa parte aberta, costurei bem em cima do risco. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Bom, então, gente, já coloquei enchimento. Já fechei dessa forma aqui. Então, ficou desse jeito. Pra fazer os braços, eu já costurei aqui. Eu costurei totalmente, tá, gente? Em cima do risco do molde. Eu vou fazer aqui uma abertura em um dos lados. Só toma cuidado pra não cortar o outro lado. Então, eu vou virar e vou colocar enchimento. Nessa parte aqui, gente, ó, não esqueçam de fazer o pique, tá? Que é pra ficar bem viradinho. Então, eu vou virar, vou colocar enchimento e volto pra mostrar. Bom, então, gente, ó, já coloquei enchimento, ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer aqui as mãos, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu tô com o molde aqui, peguei um tecido que... Do tamanho aqui que der pra você fazer aqui essa manga, tá? Você mede lá. Eu já coloquei, ó, uma rendinha na ponta. Eu virei uma bainha bem pequenininha e coloquei a rendinha, tá? Então, agora, a gente vai colocar, ó, aqui. Essa parte aqui, na... Bem na direção aqui da dobra. E aí, você vai riscar o molde. Olha, e aí, a gente vai riscar aqui o molde. Aproveitando aqui a dobra, tá, gente? Olha. Aí, quando eu for costurar, eu já vou começar a costurar daqui até aqui, tá? Então, eu vou lá costurar, vou recortar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então, aqui, olha, eu já passei aqui o alinhado. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. E vou colocar, olha, aqui por cima do enchimento. E aí, a gente vai puxar aqui a linha. E já vai fazer o arremate aqui, já prendendo aqui no corpo. Ou no braço, tá? Olha. Então, ficou desse jeito. Aí, agora, é só a gente acertar aqui o franzitinho, tá? Então, já tô aqui com os dois braços prontos. Já tô com os dois prontos. Então, ficou assim. Gente, a perna também, eu já tô com elas prontas aqui. Também foi simples. É só você costurar em cima do risco. Deixa essa parte aberta lá do molde, tá? E depois que você encher, você fecha dessa forma aqui, tá? Então, é bem simples de fazer. Ficou desse jeito. Bom, então, agora, a gente vai começar a montar ela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou costurar a perna. A perna, eu vou costurar bem aqui. Ó, se você quiser, passa um pinguinho de cola pra não sair do lugar. Então, a gente vai fazer aquela costurinha também, ó. Vou esconder o nozinho aqui embaixo. E aí, a gente vai fazer aquela costurinha, ó. Um pontinho no corpo e um pontinho na perna. Pontinho no corpo, um pontinho na perna, tá? E assim, eu vou fazendo, rodeando ela aqui todinha. Então, eu vou fazer e trago pra mostrar pra vocês. Bom, então, gente, olha, já costurei, ó. Tá? Ficou desse jeito. Bom, então, agora, a gente vai costurar a cabeça aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar aqui um fiozinho de cola aqui. Vou colocar aqui a cabeça. Espera secar um pouquinho. Vou pegar aqui uma agulha e vou fazer aquela costurinha rodeando. A mesma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer e volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então, olha. Já costurei aqui a cabeça todinha, tá? Então, ela ficou assim. Pra esse vestido, eu vou precisar aqui de um pedaço de tecido na medida de 80 por 15. Eu já fiz aqui, olha. Passei aqui um zigue-zague e costurei uma rendinha na ponta e dobrei no meio e fechei. Essa parte aqui, olha, eu vou dobrar aqui no meio, aqui na pontinha e vou fazer aqui, ó, um alinhavo, rodeando ela todinha, que é pra franzir essa peça, tá? Então, eu vou fazer e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha, eu já passei aqui o alinhavo. Agora, a gente vai colocar aqui na lixina porquinha. Aí, eu vou fazer o arremate aqui atrás, tá? E agora, é só ajeitar o franzidinho, tá? Então, vai ficar assim ela. Agora, a gente vai colocar o bracinho. Então, eu vou fazer aqui com a agulhona, tá? Então, a gente vai dar aqui, ó. Fazer daquele jeito que eu sempre mostro aqui pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui com a agulha. Então, olha, olha só como ficou o bracinho, tá? Eu vou colocar também aqui um lacinho que eu vou colar aqui na cabecinha. Acho que eu vou colocar aqui do lado. Ó, vou colocar aqui o lacinho aqui. E também, vou colocar aqui na manga também. Gente, olha só que linda que ficou essa porquinha. Olha só que fofa! Então, agora é só pegar aqui o pote e aí a gente costurar aqui a mãozinha dela aqui. Ó, você pode costurar aqui na beiradinha. Eu vou costurar, ó, vou dar um pontinho aqui na beiradinha, ó. Tá? Um em cada lado aqui, tá? Então, eu vou fazer isso e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha, eu vou costurar bem aqui. E, gente, já dei os pontinhos aqui. Olha só que linda que ficou. Aí, você abre, coloca aqui doces, bota com um porta-treco, enche de lembrancinha aí. Presentei aquela pessoa especial. E, gente, olha só que fofo que ficou. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.